O nosso remate, pretas e brancas, se consolidou numa turma de amigos que participavam do núcleo de criadores de gado holandês na região de Pelotas. Surge numa conversa minha e do Jefferson Maciel, cinco anos atrás, para ser mais preciso, e a gente convida o Eloy e o João Rubem, por entendermos que são propriedades que têm muitas coisas em comum. Sempre se sonhou em fazer um leilão onde a gente pudesse mostrar a qualidade da raça holandesa, a credibilidade que têm os produtores e mostrar um produto que, além de vender, que satisfaça quem compre. A gente conversa muito entre os parceiros do pretas e brancas, né, para a gente produzir uma genética de qualidade. A gente está caminhando para ter animais sempre de duplo propósito. A gente está caminhando para ter animais sempre de duplo propósito. Brancas, a gente leva conceitualmente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente produz em casa e aquilo que nós gostamos. O conceito, para mim, para os meus clientes, eu quero que eles levem animais que dêem lucro e felicidade para eles. E nós, basicamente, temos trabalhado em cima dessa confiabilidade para quem compre, volte a comprar e se torne uma pessoa que acredite no holandês e que veja que ele é rentável. Hoje, a pecuária de leite, quem entrar ou quem aumentar sua atividade no leite, ele terá benefícios num futuro bem próximo. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti